A história é a seguinte. Mercado, indo para o mercado, perto ali da Perihonchete, quem conhece, a gente viu o movimento, aí parou para ver, a moça falou que estava chegando do trabalho e viu uma mulher parando o carro e jogando uma caixa no carro, largando uma caixa próximo de umas oficinas. Vamos ver. Perihonchete, avenida super movimentada. Olha o que tinha lá. É pequena. Uma gatinha. Uma menininha. Super prenha. Eita prenha. Super prenha. Deixa ela sair com calma, é um doce de gata, porque já pegamos, já colocamos dentro da jaqueta, já colocamos dentro do transporte. Agora você imagina a pessoa, dona da gata, pegar uma caixa e jogar ela numa venida movimentada como aquela, prestes a da cria. Olha o tamanho da barriga, olha o tamanho da pança. Deve ser a primeira cria, porque ela é novinha. Olha, não está filmando nada. Ela é pequenininha. Olha a boneca. Deixa eu pôr a caminha para ela lá. Então, o senhor já entrou aqui. É isso? Não, querida. Não tenho a ver. É, mas pode deixar ela aí, viu? Porque está com paninho, olha. Pequena. Ainda está curiosa, né? É, boneca, pode sair. Vem passear. Pegar comida, água. Amor, a gente está ronronando, está ronronando, meu Deus. Nossa, está com medo, está apavorada, perdeu tudo que ela conhecia como vida. Foi abandonada, prenha, prestes a da cria. Foi abandonada pela própria dona. Nunca viu a gente na vida. Está ronronando, está ronronando, está ronronando. Já vi que está com pulga. Vamos dar um capstar, vamos dar um vermífago para os bebês não nascerem cheios de vermes. Bom, a gente acha que logo, logo nasce os bebezinhos. Vamos precisar da ajuda de todos, porque não sei quantos presentinhos virão. E ela também vai precisar de uma casa boa. Adote, a madrinha, compartilhe e divulgue. Vamos mudar mais esse destino. Dá para ouvir ela ronronando? Que coisa mais preciosa. Ela é linda, meiga. Como que alguém abandona isso? Estava de carro. Abandonou de carro. Dentro de uma caixinha. O que é que pensar de uma pessoa assim? Olha isso. Que carinha. Estou sentindo segura. Meu Deus, eu não aguento tanta fofura. Que dó. Que dó. Que dó. Você vai ganhar uma casa. Você vai ter seus filhinhos em segurança. Vai ganhar um papá mais gostoso, que eu vou dar uma raçãozinha úmida para você. Você vai devorar. Eu tenho certeza disso. Ó. Ai, que gostoso. Jura, mamãe, que eu vou poder ter meus filhos em segurança? Vai. Vai ter seus filhos em segurança. Comem comemoração seca. Comem a ração seca. Vem fazer carinho. Toma água. Afofa a caminha. Que picante. Lícia vai ganhar uma casa linda, pode ter certeza. Você e todos os seus bebês. Tem bebê pra nascer, tem que comer, né? Tá aqui, tá com fome Bastante fome Tá suja, tem pouca Até quando, não? Gostava ter castrado? Será que é tão difícil assim? Deixar os bebês nascerem em segurança Depois arrumar um lar É o que eu vou fazer, deixar nascer e depois arrumar um lar Gustava, pra dona, que teoricamente deveria amar essa fofura Fazer isso Nossa, ela tá pra nascer Tchau, tchau 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 Tchau